A professora Maria da Conceição Tavares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é responsável pela formação de centenas de bons economistas. Vamos entrar na questão do desenvolvimento, que a senhora já não aguenta mais câmbio, não é mesmo? Não, realmente não tem bola de cristal, é uma coisa complicada. Essa questão patina muito nessa questão da infraestrutura, como é que a senhora vê isso? Como é que pode quebrar esse ciclo? Não, não é só o Brasil, muito patina. E a América Latina de modo geral, não é isso? Como é que a senhora vê essa questão? Essa questão é que tem que fazer, não tem jeito. E você tem que fazer tanto com recursos fiscais, quanto com investimento direto. Inclusive estrangeiros? Inclusive, porque não tem jeito. Isso aí não tem muito jeito. É melhor fazer com investimento direto estrangeiro do que com endividamento externo. Porque o endividamento externo, como é um projeto de longo prazo, uma infraestrutura, depois adiante você tem, e ela não dá rendimentos como pagar, para pagar remessas, e é melhor realmente fazer um mix, uma coisa tipo tripé. Qualquer Estado progressista, ou qualquer agência internacional progressista, tem claro que o eixo do desenvolvimento, o eixo, o rumo, tem que ser o da igualdade. Quer dizer, se você não vai no rumo da igualdade, na distribuição de renda, no eixo social, você na verdade não tem rumo algum. Você pode fazer um período de desenvolvimento econômico gigantesco, feito o milagre do meu fim, e piorar tudo. A distribuição de renda, os miseráveis, etc. Então não é por aí. O Brasil teve décadas que cresceu acima de 7%. E não vai fazer nada, piorou. Para vocês terem ideia, a última vez que, antes do governo Lula, que tinha crescido o salário mínimo, tinha sido em 58, em termos reais. Só agora é que a gente está se aproximando daquele nível. Pode uma coisa dessas. Por isso teve o salário mínimo que teve, está claro. Por isso que teve a... Que teve a... Luiz para todos, esses programas sociais. Luiz para todos, Bolsa Família. Bolsa Família com todos os aspectos, mais a coisa da Seguridade Social dos Mais Velhos, que foi fundamental. E que seguia pelo salário mínimo. Isso junto com emprego, políticas de emprego, está claro. E com políticas de... Então você tem uma política de rendas que favorece os mais pobres. Por isso que a classe média não... Ficou metade, metade. Ela não é tão simpática ao governo Lula, que ela não ganhou realmente muito. Os ricos ganharam o que é permitido pela taxa de juros, pela taxa de lucro, do capital. E os pobres ganharam por uma política de rendas, de emprego e uma política social de transferência. O pregador fez um imposto sobre grandes fortunas, que era uma coisinha. Caiu na minha mão quando eu fui deputado. No governo dele. Caiu na minha mão. Eu melhorei o que pude, fui à receita, refiz, pedi assinatura no Congresso inteiro, deram. Foi a votação. Perdemos. Tem outro no Senado. O Delfim, inclusive, segundo o senhor, pediu para assinar. É, pediu para assinar. Assina aí para a professora... Inclusive, era uma coisa mínima. Mínima. Mas, tinha uma implicação de que controlava o imposto de renda. Dava para controlar o imposto de renda. Isso é o que eles não querem. Eles não querem pagar o imposto de renda. São muito simples. O imposto de renda, que já é mal cobrado, e o imposto sobre lucro, que também já é mal cobrado, são pró-ciclos. Quando o produto cresce, eles crescem bem. Até mais do que o produto. Mas, quando o produto desacelera ou cai, eles caem mais que proporcionalmente. Então, você tem que ter um imposto que seja mais neutro para cobrir exatamente o gasto social. Uma coisa com a outra. Muitas análises apontam que não há muita diferença entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Ah, tenha paciência. Então, quer dizer, a senhora... Quais seriam as diferenças básicas, principalmente nessa da área social? Que a senhora vê essa migração. Ele não deu salário mínimo a ninguém. Voltamos. Ele apenas ensaiou uma pequena Bolsa Família, que não tinha o luz para todos, não tinha o gás, não tinha a coisa do Minha Casa Minha Vida, não tinha nada do social. E a demais não tinha salário mínimo nem emprego. É um tripé. Você não pode só fazer política social compensatória. Você tem que dar emprego e salário. Você tem que ter uma política de rendas, uma política de emprego e uma política de transferência social. ele fez apenas uma pequena transferência social. Ele diz que é o mesmo. Qual o mesmo, não é qual o mesmo. Mas são umas caras de pau, velho. E aí é cara de pau mesmo. Não aqui, meu bem. Não aqui. Já era possível fazer um governo diferente. Claro que era. O anterior, o Poupinha, o nosso... O Itamar Franco. O Itamar Franco fez um governo diferente. Eu, hein. Foi ele de senador. Esse que foi um bom presidente. Primeiro que quem fez o plano real foi ele, não foi o Fernando Henrique. Certo. O Fernando Henrique estava na fazenda assim, mas os meninos... A concepção não é do Fernando Henrique, não entende nada da economia. É dos meninos da Poupa. E quem firmou e garantiu... Não era possível fazer outro tipo de dinheiro? Claro que era. Tinha que privatizar tudo. Tinha que tratar o capital estrangeiro como se fosse igual ao nacional. Tinha que tirar os impostos sobre remessa de lucros. Tinha que desnacionalizar. Tinha nada, né, meu bem? Olha, desde logo que isso é uma mentira. Porque não vai quebrar nada. Nós simplesmente temos uma janela demográfica até 2030. É o tal do bônus. É. Bônus previdenciário. Bônus previdenciário. Por outro lado, você não esqueça que a arrecadação previdencial tem subido na medida em que houve 15 milhões de empregos com carteira assinada, novos. Empregos com carteira assinada, desconta para a Previdência, evidentemente. Paga. Por outro lado, eu acho fácil fazer uma mudança no financiamento da Seguridade Social inteira, que é realmente compor os impostos, incluindo outra vez a contribuição financeira que leva dinheiro para o burro. Então, eu não acho nada disso. Eu acho que tudo isso é uma conversa para o Pedro Rumi. E te digo, infelizmente, hoje, a direita no mundo está outra vez em ofensivo. E esse governo inglês está de novo querendo acabar com a saúde pública mais forte que a Tátia, porque a Tátia levou 14 anos e não conseguiu acabar com a saúde pública nem com a Previdência Social. Mas depois da crise, houve assim uma... os governos tiveram que intervir mais no mercado, um aumento da regulação... Mas era a favor dos ricos, querido. Era a favor dos ricos. Era para segurar os bancos, era para segurar as empresas. Não foi a favor dos pobres. O desemprego continuou lá, belíssimo. Ninguém fez um food stamp novo, ninguém fez nenhum programa de Seguridade Social novo a favor dos pobres. Realmente, a década de 70 foi a década de maior movimento rural e urbano, de maior metropolitização. Obviamente, foi tudo a Galega. Então, você agora tem que reordenar o espaço urbano. Mas isso não dá para fazer só com recursos dos estados e municípios. Você tem que fazer realmente com as três órgãos. Quer dizer, com a federal, com a estadual e com a municipal. A senhora, inclusive, arrasta multidões de estudantes aonde a senhora vai. Que mensagem a senhora daria para esse jogo? Olha, a primeira mensagem é que economia é uma ciência social e o seu nome originário tem que ser restabelecido. Economia política. Era assim que se chamava no tempo do Adam Smith, do Ricardo, etc. Então, tem que voltar a essa ideia. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar. Estatística, etc. Agora, realmente, o modelo matemático pode esquecer que não serve para nada. O movimento é esse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então ser o que você quiser. Vai ser engenheiro de obra. Não aborrece, está claro. Vai ser engenheiro. Porque para que vai ser economista? Se o economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação. Para integrá-la. Para torná-la, finalmente, o sonho do furtado. que, graças a Deus, agora está avançando. Então, vocês têm que ter claro que o nosso sonho é, evidentemente, ser um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Se o sonho de vocês não é isso, então, meu filho, eu acho que deve mudar de profissão. Porque, na verdade, eu não creio. Não tem nenhum país com hegemonia positiva no momento. Então, nem dá para fazer a visão americana, que, evidentemente, está na defensiva e jogando para passar o prejuízo para os outros, que não era o caso numa pós-guerra, nem vai fazer a visão chinesa, que gruda no câmbio americano e também os outros que se ferram. Com o que, na verdade, fica todo mundo ruim. Eu estou com medo que dê uma guerra cambial séria, do estilo que deu na década de 20, que é muito prejudicial, porque aí termina noutra crise. Eu não sei quais vão ser o resultado do G20, mas te confesso que não estou otimista. Acho que a posição do Brasil tem sido muito valente, muito clara. O nosso ministro da Fazenda tem lutado direito, foi o primeiro a falar no assunto. Enfim, mas o que eu realmente acho é que nós temos que nos defender. Quer dizer, se não resolverem nada, então a gente resolve o que é do interesse nacional. Eu sei que isso não é o caso. Eu não vou agora virar chinesa e me agarrar no dó até não tenho força para isso. Mas realmente uma chamada, armar um índice, coisa que o próprio Fundo Monetário sugeriu, e fazendo a correção cambial pouco a pouco. Evidentemente, não é para fazer max desvalorização que dá besteira inflacionar, mas é pouco a pouco ir corrigindo isso do lado do câmbio e o controle de capitais que eu realmente não acredito que seja possível continuar assim. Porque, na verdade, vamos ter problema. não é para financiar o déficit das ações correntes que está em 2,5% do PIB e entra dinheiro nas pamparras. É porque qualquer agravamento da crise deles tem fuga de capitais, tem crédito grande, como teve em 2009. E aí é complicado. Ele está falando para nós, para os emergentes, que estamos financiando o jogo todo. Com a valorização da nossa moeda. Isto. O caso da Alemanha, apesar do euro estar valorizado, a Alemanha tem conseguido, porque a maior parte das exportações dela são para dentro da Europa, que está em euro. Então, para ela, está valorizado ou não, é irrelevante, para os 60% das exportações. Para 40%, não. Mas ela tem setores industriais que não dependem nem do câmbio nem dos custos, porque ela sempre foi uma indústria mecânica muito competitiva. O Brasil mexeu no IOF tentando frear um pouco o ingresso de capitais, a entrada de capitais. Agora, esse tipo de medida eficaz, qual é o grau de eficácia que a senhora vê? Mas imagina, quando a gente termina de fazer isso, que teria uma certa eficácia, os Estados Unidos me largam 600 bilhões no mercado, aí de novo desvaloriza o dólar, volta a entrar uma pampara de dinheiro. Esse é que é o problema. Porque eles continuam perseguindo a desvalorização. Sim, se passar de 6% para 10%, para 12% do IOF, não resolve nada. Não, porque a política americana é francamente, é claro, eu estou achando que por aí não vai, quer dizer, não é que eu esteja contra, mas precisa de tudo. Baixar a taxa de juros, fazer o IOF, fazer um controle de entrada de capitais, fazer um câmbio flutuando mais administrado, ela precisa tomar uma série de medidas que segurem que segurem o conjunto dos problemas. Tem que mexer nas despesas. Isso é o contrário. Quer dizer, o pessoal, evidente, parte grande da despesa do governo que faz o déficit nominal, porque nós não temos o déficit primário, aí temos superávit primário, a gente tem déficit nominal por causa dos juros. É o juros alto da dívida pública que faz o déficit nominal. Então você baixa o juros que baixa o déficit e não o contrário. Até porque, se você for cortar a despesa com os programas para manter, não consegue manter programa nenhum. O que vê longe, a gente está aí num cenário que a senhora até admira da possibilidade de haver uma guerra fiscal, uma crise aí, cambial muito grave e tal. A senhora também fala que não há mais tanta separação entre o centro e periferia, que entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Eles estão com desemprego estrutural, o que é subdesenvolvimento, estão com déficit fiscal estrutural. No caso dos Estados Unidos, também incomodense para os pagamentos. Sim, mas aí é só a fala que talvez tenhamos de tomar atitudes e tal. Isso implica... Se eu for esperar os Estados Unidos... Isso implica numa volta a uma certa posição mais nacional. Mas o que seria isso? Eu acabei de dizer isso. Sim, mas na época do nacionalismo... Não, na época do nacionalismo tinha uma cultura, vamos dizer, uma ideologia nacional. não havia de esquecer essas coisas. Sim, mas hoje tem alguma ideologia que encampe esse novo formato do mundo. Por onde a gente vai? A autonomia iracional, a política externa do presidente Lula que será continuada e a postura de autonomia e a defesa conjunta do Sul-Sul, o anão alinhamento automático dos Estados Unidos. A posição deste governo, deste que assumiu, são oito anos. Não é provavelmente nacionalismo barato. É nacionalismo de direitos. Também o gás ele fez, mas não é isso que ele está fazendo. Tiramos o quê? A quarentena? Mas que medidas tiramos para... Que funcione? Já disse o controle de capitais da maneira... Mas da maneira que for, tem que ver o que é que sobrou de instrumentos de controle no Banco Central. Nós ainda temos o decreto de capital estrangeiro lá... Em 1962. Em 1962. Ainda está em vigor. Nós tínhamos uma porção de medidas de controle que o Fernando Henrique foi eliminando, mas não tirou todas. Então estão aí, tem que olhar quais são. O mais difícil vai ser controlar os derivativos. Porque se é um instrumento financeiro novo, em que qualquer diferença mínima de taxa entre a nossa taxa e a deles, você arbitra e entra capital especulativo. E aí, realmente, se é assim, vai ter que fazer uma quarentena, não pode deixar entrar. Não pode deixar entrar dessa maneira. São bilhões e bilhões, não é, meu bem? O Brasil e os BRICS vão entrar para ter direito a voto no Conselho. Isso muda alguma coisa? Mas o FMI ainda tem alguma função importante nessa crise? Olha, deveria ter. porque se o Brasil está com a proposta nova... Nenhum país hegemônico deveria ir para a ideia do que eles e ter um organismo internacional que emitisse moeda internacional e que todos os grandes sócios participassem nas cotas de maneira que se pudesse emitir um SDR, um direito especial de giro, que é uma moeda escritural. E não é moeda de ninguém. Não é dólar, não é euro, não é nada. mas acontece que geralmente estão com muito pouco poder. E a presença do Brasil lá, a senhora acha que altera alguma coisa? Não, altera. Leva um conhecimento novo? Uma experiência nova e tal? Mas eu não tenho cota de poder. Quem tem poder ali são os europeus que não pagam nada. A Inglaterra tem mais poder que nós. A Inglaterra não contribuiu com nada. Durante décadas não contribuiu. Então é isto. Nós vamos entrar, é joia. É o mesmo que entrar no Conselho de Segurança também é joia. Mas isso não garanta... Assim como a nossa entrada no Conselho de Segurança não garanta a paz mundial, somos apenas um agente que lutará por ela, a nossa entrada no Fundo Monetário também não garante uma ordem monetária internacional. Seremos apenas um agente que lutaremos por ela. Também não convém achar que nós podemos. Isso é coisa do lado americano. Eles é que acham que podem. E é importante. E outra coisa é a política de segurança. Não dá para fazer política de segurança sem articular as três esferas. Isso eu acho que a nossa candidata explicou direitinho na televisão. Não há novidades. Finalmente, meus senhores, aquilo que seria preocupação que requer agora sim maior consciência e participação das sociedades. O combate permanente à desigualdade e à exclusão social supõe uma ideologia igualitária e não equânime. Equânime quer dizer tratar todos da mesma maneira. Não dá para tratar todos da mesma maneira porque você tem que tratar diferenciando a favor dos pobres e contra os ricos. Senão, não é igualitária coisa nenhuma. Está claro? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E isso é difícil. É difícil. Você pode incorporar parte dos pobres. Mas também pode dar um bom aumento de renda para os ricos. Foi o que aconteceu. Não adianta dizer que não foi porque foi. Foi isso que aconteceu. Quem não levou muito foi a classe média que ficou ainda mais reacionada com a que já era. Não tem novidade. O berço do nosso de parte é a classe média. Não são os ricos. Os ricos não disseram nada contra a Dilma nem contra o Lula que se pareça com o que eles disseram. Por quê? Aí, sim, eu acho que há uma razão econômica assim. Como é que não? Eu acho que sim. Dado o rentismo que prevaleceu e dado que realmente os bancos se forraram de dinheiro, você incorpora pobres, aumenta para burro a participação das políticas sociais do lado do governo, mas faz uma política de banco central e de tratamento do grande capital que é favorável a eles. Isto é uma contradição. No caso do Lula, tinha toda razão. Não tinha muito, sobretudo no primeiro governo, não tinha muito como evitar isso. Seria decapitado, sim. No segundo governo, aumentou bastante toda a coisa social e incorporação. Agora, o problema é que os ricos tinham propósito de porra nenhuma, desculpe, que a carga tributária é muito alta. Se é muito alta, não é mal distribuída. Eles pagam pouco e a gente paga muito. Isso é que é. E fica cheando como se fossem eles os que estão pagando a carga tributária. pagando de carga tributária nenhuma. Quem paga de carga tributária é a classe média. E, ó, nós aqui, nós os daqui, ó. Nós é que pagamos. Imposto. Perguntar-se algum imposto. Olha, eu me lembro de quando era na ditadura, tinha um secretário de receitas, que era o Pila, Diva, não me lembro como é que chamava o nome, que tinha a fita dos 500 mais ricos. O Roberto Marinho pagava menos que eu. Imposto de renda. o professor. Evidente, não paga. As origens remotas da crise foram a política de liberalização cambial, financeira, enfim, desde a ruptura de Bretton Woods para cá, que o sistema foi liberalizando, liberalizando, e o que é pior, foi dando lugar a um sistema financeiro que permitiu a junção de instrumentos de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de hipotecários imobiliários, que permitiu que todo mundo trabalhasse em todos os mercados financeiros ao mesmo tempo, com uma enorme alavancagem, com a criação de instrumentos financeiros novos, tipo derivativos, nós, pelo menos aqui, só criámos derivativo cambial. Tanto que quem fez derivativo cambial aqui na crise se lascou. Não fosse realmente aí o Banco Central e o Tesouro ter segurado, teriam quebrado várias empresas importantes no Brasil. Mas foram seguros. Nos Estados Unidos, foi a prática, foi generalizada. E mais do que isso, criaram mercados derivativos de terceiro grau, que foi o caso do subprime. Você tinha derivativo, derivativo, depois fazia um pacote e distribuía pelas agências. Então, obviamente, que, tecnicamente, em setembro de 2008, estava tudo quebrado. Não apenas a Big Mac, que foram, obviamente, intervidas pelo governo, porque aí podia, quer dizer, o governo, o Tesouro, só podia intervir legalmente, pela lei americana, no sistema financeiro da habitação. Não podia intervir nos bancos. O Tesouro não podia emprestar aos bancos. Então, caiu tudo em cima do Banco Central. O Banco Central comprou, quer dizer, arcou com mais de 2 trilhões de dólares de títulos falsos dos bancos. Ativos fictícios dos bancos. Estão lá até hoje. Então, o Banco Central americano é uma brincadeira, que, de um lado, ele tem 2 trilhões de títulos falsos, e agora ele acaba de comprar 600 bi de dívida pública. E também, no momento, não vale grande coisa, para que se diga. Não vale, mas todo mundo é obrigado a comprar. Essa é a diferença. Enquanto ninguém compra títulos falsos de banco quebrado, títulos da dívida pública americana, a despeito do país, também está, aspas, quebrado. Como ele não pode quebrar, porque ele é o centro do sistema, e não tem nenhum sistema alternativo fora do dólar, o resultado é que todo mundo engole títulos da dívida pública. A começar pelos chineses. Deu esse casamento sinistro entre a China e os Estados Unidos, e quando os dois brigam, obviamente não vamos para lugar nenhum, como é o caso agora. Vocês já virão, quando voltaram o nosso presidente e a nossa candidata presidenta, quando voltarem do G20 agora, provavelmente não haverá acordo sobre o que fazer com o câmbio que está numa situação absolutamente dramática. Nunca se viu um afastamento cambial tão feroz entre o dólar e o yuan, porque o yuan está colado no dólar desde a crise do México, desde 1994, como agora, e o resto das moedas. Então, aqueles dois primeiros anos não foram perdidos por causa, basicamente, do combate firme à fragilidade externa. O resto foi complicado. No primeiro ano, o programa contra a fome não funcionou muito bem. Então, andámos meio engatinhando ali. e eu escrevi alguns artigos, vinha, estava de assessora formal, hora formal, hora informal do Mercadante, que, obviamente, como líder do governo, não podia falar as coisas que eu podia falar ao presidente. Quer dizer, o presidente, ele podia falar o que ele quisesse, mas, digamos, publicamente, e eu batalhei publicamente contra aquela política, que, graças a Deus, depois mudou. Paradoxalmente, um colega nosso de São Paulo, Guido, que é um cheio de manso, conseguiu realmente fazer face ao, na medida do possível, ao Banco Central. E quando não fazia face, quem tinha que arbitrar era o Lula. Há quem acha isso uma boa política. Eu não acho. Particularmente agora. E por isso mesmo, vou começar pela crise da dívida, pela crise externa atual, a crise internacional, porque, na verdade, sobre o resto do modelo de desenvolvimento econômico, da política social, o Mercadante já falou tudo de manhã, mas eu voltarei a algumas coisas que ele falou, mas quero começar pela crise da dívida externa, crise internacional, para que vocês tenham claro que agora sim precisa, do meu ponto de vista, uma coordenação estrita entre a Fazenda e o Banco Central. Não dá mais para ficar fazendo oposições dialéticas. Isso era antes, quando se tinha que pagar a dívida. Como agora não é para pagar a dívida, agora é outra coisa. Agora é a guerra a cambiar. Obviamente, se não ficar afino, nós estamos fritos. Essa crise financeira internacional, que foi dramática para os países do centro e para as periferias imediatas aos países centrais, lei esse Europa Oriental, leia-se México, a Venezuela, não apenas por causa disso, mas por causa do petróleo. Fatal. Quer dizer, foram quedas de produto de 8%. Atingiu de uma maneira muito diferente tanto os países centrais quanto as periferias. Nos centrais, paradoxalmente, o Japão e a Alemanha foram os que tiveram a crise industrial maior, muito maior que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, como na verdade, seguraram na unha os bancos, a quebra bancária, não deixaram quebrar e fizeram política compensatória anticíclica, isto é, de tipo keynesiano. Coisa que a Europa e o Japão não fizeram. Então, obviamente, quem se lascou mais foram eles. Eles tendem a ser mais conservadores na política econômica que o FED. eu, como já disse, no momento do Maraí eu ter um FED, também não precisa exagerar como eles estão exagerando. Mas, enfim, um pouquinho de heterodoxia viria bem. E como o capital estrangeiro não paga a tributação quando remete, porque isso foi um favor que lhe foi feito, a coisa tributária encrencou. Nós não conseguimos passar uma coisa que é da autoria do Fernando Henrique quando foi senador, que era um imposto mínimo sobre as grandes fortunas, que me tocou a mim. Levámos eu e o Gerson um tempão trabalhando naquela porcaria, refazendo, fomos à receita, convencimos, conversei com todo mundo, até o Defim assinou e obrigou parte da bancada da direita a assinar. Dizem, assina aí, porque ela, coitado, trabalhou tanto nisso, depois não passa, você sabe muito bem. Isso é que hoje era um tal do Eudélio Leão, que ficou espavorido quando o Eudélio disse, pô, mas é nossa, o Eudélio assina aí, você sabe que não passa, mas pelo menos honra com a tua assinatura e o esforço da deputada. Não passa, uma coisinha à toa. E que não era para nada, não era para nada, era para controlar justamente o imposto de renda. Não era que aquele imposto das grandes fortunas fosse atingir as grandes fortunas. Não, era para partir desse, dessa fonte de informação cruzada com a outra. E eles sabiam que era isso, por isso que não passa nem que é vaca tuça. Você pode fazer alíquota 0,1, qualquer coisa. Como queria fazer o pobre do Prêmio Nobel, o Tobin, não passa. Não há a menor possibilidade. Se tivessem feito a coisa do Tobin sobre a coisa financeira internacional, você imagina a baba de que abo que não tinha ser arrecadado para combater a pobreza no mundo. Não passa. Cada vez tem menos Tobin, por suposto. Bom, eu já pertencia à Câmara dos Deputados justamente à comissão que o Pepe Vargas representa, que é finanças e tributação. Confesso que nela não tive o menor sucesso, mas também nem eu, nem ninguém. Porque não se conseguiu votar nem a reforma tributária, como é óbvio, nem a reforma financeira, como também é óbvio. Então, estamos aí sem nenhuma delas até hoje. Em compensação, fui a outras sessões onde também não tive sucesso nenhum, porque aí perdi. Porque, pelo menos, na minha não perdi nada. Empatou o jogo, não houve. Não houve o jogo. nas demais perdi em todas, não é? Perdi na de energia. O Dr. Roberto Campos era, que tinha sido meu professor, estava lá, chamava dinossauro à Petrobras. Eu perdi a paciência de se que era melhor ser dinossauro do que lagartixa. Ele ficou aborrecido, mas isso não tomou referindo ao senhor, não. O senhor também, à sua maneira, é um dinossauro. Rex. E, enfim, é todas, relações exteriores. Perdemos tudo. Quer dizer, na verdade, todas, nas privatizações, enfim, eu me lembro que na de privatização da Petrobras, no fim do monopólio do petróleo, Almina Afonso, que era do PSDB, pediu licença ao Fernando Henrique, sob pena de renunciar ao partido, devia ter renunciado logo, para defender, para votar contra e defender em público. E a bancada me deu a honra de eu defender também. Fomos os dois de preto, eu com a minha fitinha amarela e verde, que ganhei o direito desde o J.C. porque eu sou brasileiro desde o Juscelino, onde contribui para plano de metas, foi o que me introduziu nesse país, na verdade, e foi uma tristeza. Acho que ali eu quase chorei. O resto eram brigas, assim, que eu morcava alguns pontos. Eu falava muito pouco em plenário, porque ninguém se ouvia nada. E nós éramos da oposição, aí mesmo é que ninguém ouvia nada. Mas com o António Carlos, Magalhães, pai e filho, o filho falecido, ambos falecidos agora, eu confesso, de vez em quando eu me divertia. Eu me divertia porque eu não falava enquanto eles não parassem de falar e olhassem para mim. aí quando eles olhavam era aquele silêncio. Aí eu conseguia dar o meu recadinho, que era a única coisa que eu tinha para fazer. Então, foi uma estreia política formal triste. E eu confesso que só fiz isso para substituir o mercadão, porque a nossa bancada não tinha nenhum economista. E ele sabia que era um ano duro. Sempre toca. Então, foi a única vez que eu fui ao sacrifício político, a dizer a verdade. Que o resto não é sacrifício, o resto eu compro a minha obrigação e os meus ideais. Mas aí foi sacrifício mesmo. Porque levámos uma pancada que eu vou descontar. Acho que foi o ano mais duro da década de 80, foi o ano do desmonte da Constituição. Minha gratidão a todos que vieram me homenagear e a minha gratidão ao Brasil e ao povo do Brasil. Nós estamos enfrentando este ano outra vez um recrutecimento da crise internacional. Que é ruim. É ruim. Mas vocês têm que ter em conta, e isso é um otimismo também, que em 2009, que foi o começo desta crise zona que está aí, foi a primeira vez que o Brasil não entrou ele em parafuso. Não teve que fazer moratória, não teve que fazer funding loan, não interrompeu o desenvolvimento e a estratégia de desenvolvimento desenhada no bom caminho e a bom termo. ou seja, espero morrer feliz por ser brasileira e infeliz por ser europeia. Isso lamento muito, mas acho que não vou ver, não vou conseguir passar a crise europeia. É uma crise muito longa, mas ser brasileira ajuda. E tenho os meus filhos e os meus netos que continuarão a luta por mim e por esse país. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.